As 13 horas e 31 minutos, vamos início à 35ª reunião ordinária da Comissão de Desenvolvimento Econômico, Transporte e Sistema Viário. Comunicação de aprovação da ata, desculpa, nesse momento vou fazer a chamada, chamada dos vereadores que compõem a comissão. Vereador Braulio Lara, presente, vereador Gilson Guimarães, presente, vereador Rogério Alckmin, vereador Henrique Braga, então, com a presença dos vereadores Braulio Lara, Gilson Guimarães e Wesley, vamos dar prosseguimento à ordem dos trabalhos. Comunicação de aprovação da ata da 33ª reunião ordinária, visto não ter havido impugnação dessa nos termos regimentais. Vereador, a sua verdade é a 35ª. Ah, na minha pauta que está a 33ª. Não é a 35ª, vereador. Não, é a 35ª reunião hoje. É. Ah, verdade, verdade, desculpa. Hoje é a 35ª reunião ordinária. É, e a comunicação de aprovação da ata é da 33ª reunião ordinária, visto não ter havido impugnação dessa nos termos regimentais. audiência pública, finalidade, há para apresentar e mapear levantamento de dados e possíveis soluções para atender as pessoas em situação de rua, contexto crescente em Belo Horizonte, principalmente com vistas à pandemia de Covid-19. Assunto, dentro do tema, BH sem morador de rua. Em decorrência de aprovação do requerimento de comissão 840 de 2021, de autoria do vereador Braulo Lara, foi solicitada a elaboração de anota técnica. Esse requerimento está vinculado ao requerimento de comissão 1302 de 2021. Muito bem, e também vinculado ao 840, todos de autoria do vereador Braulo Lara. Convidados, Maíra da Cunha Pinto Colares, secretária municipal de Assistência Social e Segurança Alimentar e Cidadania. Adriano Carlos Aureliano, diretor da Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais, a Adra Brasil Regional Minas Gerais. Tiago Gonçalves de Azevedo, pesquisador da UFMG. Muito bem, essa audiência pública é de autoria do vereador Braulo Lara. Como já é comum aqui na nossa comissão, queria perguntar ao vereador Braulo e ao vereador Gilson, se nós podemos aqui propor a inversão da pauta. Vamos analisar aqui os quatro requerimentos que estão aqui na pauta, e depois retornaremos aqui à audiência pública. O vereador Braulo Lara está de acordo? O vereador Gilson Guimarães está de acordo? Eu já ia sugerir para a gente fazer exatamente isso. Ok, então Gilson está de acordo. O vereador Braulo, conseguiu falar aí, Braulo? Não sei porquê, desconectou e conectou de novo. Não viu que o senhor falou. Não, eu estou só fazendo aqui, olha lá, proposta de inverser a pauta. Vamos avaliar isso aqui. De acordo. Então, está ok. Chegou mais algum vereador aí, o Rick Braga, o Rogério Alckminão, né? Olha eu aqui, ó. Ô, doutor, bom demais. É, tá, tá aí, ó. Beleza aí? Também estou de acordo. Ah, que bom, então. Então, tá. Tudo que vem do Bruno Lara, eu apoio. Aliás, o Braulo. O vereador Rogério Alckmin está aí. Henrique, você não é fácil, não, Henrique. Você não é fácil, não. Ô, Rogério, está aí também, Rogério? Ô, presidente. Boa tarde. Ô, vereador Henrique, tá aí. Ô, Gilson. Olá. Nem viram você aí, tá vendo? Cumprimento o Braulo Lara aí também, ó. Ó, o Braulo Lara quer te dar um abraço aí, ó. Uau. Boa tarde. Um abraço, meu amigo. Boa tarde, Rogério. É, ontem, 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 o vereador Henrique Braga, ele já, ele já concordou. Ô, Rogério, nós estamos só invertendo a pauta aqui, tá? Vamos apreciar os requerimentos e depois nós retoraremos à audiência pública. Você está de acordo? Então, assim não vale não, tem que falar. Tô de acordo. Aí. Aí, vamos lá. Nem que seja um ok aí, mas tem que falar, né, Henrique? Tem que ser um ok do Bispo Hernando Luiz. É. Então, vamos lá, então. Então, vamos passar aqui para a discussão e votação. Proposições da comissão. Requerimento de comissão, 1558 de 2021. A solicitação, um pedido de informação, destinatário, prefeito Alexandre Calil e o diretor-presidente da Companhia Urbanizadora de Habitação de Belo Horizonte, Orbel, Sr. Cláudio Virício Leite Pereira. Finalidade. Obtei informações sobre a atuação do Conselho Municipal de Habitação e do programa Minha Casa Minha Vida, de autoria da vereadora Fernanda Pereira Altoé. Em discussão? Em votação? Como vota o vereador Braulio Laro? De acordo. O vereador Gilson Guimarães? De acordo. O vereador Henrique Braga? De acordo. O vereador Rogério Alckmin? De acordo. Eu também voto com o requerimento. Está aprovado o requerimento de comissão, 1558 de 2021. Requerimento de comissão, 1565 de 2021. Destinatário, é um pedido de comissão, pedido de informação, destinatário Begatran. Sinalidade. Obtei informações com o estudo técnico para alteração no quadro de horário da linha do transporte público, de transporte público 9415, que atende a Vila Nossa Senhora de Fátima, no aglomerado da Serra e no bairro Serra. Autoria do vereador Gilson Guimarães. Em discussão? Em discussão, não. Você já pode votar a favor para mim aí. Em discussão, nada, não. A questão do 9415, ele para de funcionar, eles falam meia-noite, mas bem antes da meia-noite a comunidade aqui não tem mais o ônibus para poder usufruir desse transporte. E agora, com a volta dos comércios, né, as pessoas trabalhando, a gente tem a necessidade que esse ônibus venha fazer o horário, fazer o turno da madrugada aqui para atender os moradores. Então, eu espero que os vereadores estejam comigo nessa aí, viu? Ok, muito bom. Vamos colocar em votação, então. Vereador Gaúlio Lara. Vindo do vereador Gilson Guimarães, assina embaixo, sem olhar. Que que é isso? Que que é isso? Aprovado. Que que é isso? Vereador Henrique Braga, agora quero ver. Apesar do autor do requerimento. Oh, que 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 é isso? Brincadeira, passou raspando aí agora, hein? Não é? Ontem, 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 ontem na hora do projeto do 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 vereador Braulio, que estava sendo votado, o Henrique deixou um não lá durante um tempo grande, você viu, né, Braulio? Nossa, eu vi. Aí depois ele pensou, pensou, foi e mudou. Vereador Rogério Alckmin. Quer fazer uma foto aqui? Vereador Rogério Alckmin, como você vota? De acordo com o requerimento, o Gilson é nosso. Aham. Uai. Vereador Gilson, como você vota no requerimento? Totalmente o favor. Então, já que foi todo mundo votou, né, então eu vou ter que votar também, só por causa disso também, voto favorável ao requerimento. Está aprovado o requerimento de comissão 1565 de 2021. Vereador Henrique Braga, deve comentar alguma coisa aí? Esse requerimento se diz clientelismo. Mas eu vou ter que votar. Verdade. Presidente Wesley. Sim. É, só eu comunicar para a assessoria, parece que não está transmitindo ao vivo o... a reunião. Isso. No site da Câmara. Vereador, eu vou verificar. Acabei de chegar. A assessoria quer um tempo aí para poder verificar? A gente está verificando aqui só um instante. Está vendo, Gilson? Isso é por causa do requerimento do Gilson. Verdade. O requerimento do avô... Nunca, nunca tinha... O pessoal da Serra estava todo conectado aqui para assistir e não... Está aí. É brincadeira isso. Foi muita gente que assessor aí na hora do requerimento do Gilson. É, Gilson. A assessoria, vocês querem que eu suspenda a reunião para verificar aí ou a gente pode continuar aqui? O vereador, está transmitindo bem. O senhoria, você está no quarto também. Eu acho que esse Caíro também. Está transmitindo, vereador. Ué, gente. Caíro também. Ué. Alguma vibra aí. Ah, voltaram aí. Está alguém voltando aí, ó. Está dando uma confusão aí. Braul entrou na reunião. Câmara entrou na reunião. O Braul já estava aí na reunião. Pois é, agora apareceu no site aqui. Vamos ver se está funcionando direito. Vereador, aqui para a gente está normal. A assessoria, boa tarde, tudo joia. Vocês estão aí, retornaram? Boa tarde. Vocês estão me ouvindo, vereador? Está me ouvindo? Uai. Vereador West. Parece que a transmissão já retornou, tá? Tá, mas eu preciso só do ok da assessoria da casa. E que parece que eles não estão aí participando aí? Eu acho que eu vou. Vereador West, está me ouvindo? Ah, agora sim. A gente estava, é porque vocês estavam sem, não estavam conseguindo me ouvir. Aqui a transmissão está ok, tá? Ah, que bom, que bom. Está transmitindo normalmente pelo portal. Ah, é porque lá o Braulio falou que teve um grande número de acesso aí com requerimento do Gilson e que tinha caído a transmissão, mas tão que bom. Que bom que estava dando certo. É o pessoal do Buritiza aí. Eu custo pedir alguma coisa, o que eu peço... Vamos lá, então. Então, vamos dar continuidade aqui. Deixa eu só retomar a pauta. Então, agora é o requerimento de comissão 1566. Vamos ver. Pedido de informação, destinatário BH Trans. Finalidade. Solicitar um estudo técnico sobre a implantação de uma mão única em toda a extensão da rua Doutor Odélio Tavares à Vila Nossa Senhora da Conceição, no bairro Serra. Autoria do vereador Gilson Guimarães. Ai, ai, ai. Em discussão. Em votação. Como vota o vereador Braulio Lara? De acordo com o requerimento. Como vota o vereador Henrique Braga? De novo, eu não tenho que votar. Nossa, cara. Que prazer. É aqueles votos que a gente dá assim, mas com coração. Como vota o vereador Rogério Alckmin? Com requerimento. Obrigado, vereador. Ufa. Como vota o vereador Gilson Guimarães? O vereador Gilson Guimarães. Depois eu te falo, Gilson. Coisa boa pra nós. Como vota o vereador Gilson Guimarães? Favorável. Favorável. E eu também voto com o requerimento, né? Então está aprovado o requerimento de comissão 1566 de 2021. Mais uma vez, obrigado. Beleza. Passou aí, ó. Passou. Está vendo aí, né, Rogério? Está aprovado aí, ó. Vamos lá, então. Você viu que o requerimento justo foi aprovado por unanimidade, hein? Aprovado. Mesmo sendo lá da Serra, lá, ó. Da sua área lá. Então vamos lá. Outros assuntos. Respostas a requerimentos e indicações da comissão. Ofício em resposta ao requerimento de comissão 181 de 2021, de autoria da vereadora Duda Salabé. Resposta. A resposta encontra-se disponível no portal da Câmara Municipal e foi enviada por diretor de acompanhamento legislativo em exercício, o senhor Felipe Prats Rosenberg. Ofício em resposta ao requerimento de comissão 1091, de autoria do vereador Braulio Lara. A resposta foi enviada pelo diretor de acompanhamento legislativo em exercício, o senhor Felipe Prats Rosenberg. Vereador Braulio, alguma observação? Não, sem observações por hora. Ok. Ofício em resposta ao requerimento de comissão 1210, de 2021, de autoria da vereadora Isa Lourença, enviada pelo superintendente regional de trens urbanos de Belo Horizonte, o senhor Marcelo Fernandes Siqueira. A resposta também encontra-se disponível no portal da Câmara Municipal. Ofício em resposta ao requerimento de comissão 1272, de 2021, também de autoria da vereadora Isa Lourença. A resposta foi enviada pelo diretor de acompanhamento legislativo em exercício, o senhor Felipe Prats Rosenberg, também encontra-se disponível no portal da Câmara Municipal. Ofício em resposta ao requerimento de comissão 1274, de autoria do vereador Nicolás Ferreira. O pedido é a informação e a resposta, enquanto se disponível no portal da Câmara Municipal, enviada pelo diretor de acompanhamento legislativo em exercício, o senhor Felipe Prats Rosenberg. Muito bem, pessoal. Com isso, a gente finaliza aí os requerimentos, as respostas que estavam constantes aí na nossa pauta. E nós retornaremos ao segundo item da pauta aqui, que é a nossa audiência pública. audiência pública solicitada pelo vereador Braulio Lara, que está fazendo aí um excelente trabalho no que diz respeito ao grupo de trabalho, né, proposto e criado por ele mesmo, que trata do tema BH sem morador de rua. Vereador Braulio Lara, fique à vontade na condução aí, na apresentação dos convidados e no bate-papo. Estamos aqui para auxiliar e acompanhar. Forte abraço. Obrigado, presidente Wesley. Obrigado, demais vereadores da comissão. Presidente, se me permite, o nosso grupo de trabalho e a nossa comissão, porque esse trabalho que a gente está avançando, que é o BH sem morador de rua, vem sendo reconhecido na cidade. Muitas pessoas têm nos procurado, falando, querendo entender melhor, agregar, trazer realmente boas ideias e soluções. Então, a gente tem aí realmente uma longa jornada em cima do tema. A comissão está de parabéns de estar apoiando e engajada na situação, que é um assunto complexo. Não se data de uma solução simples que vai resolver o problema todo. Na verdade, a gente vai ter que criar grandes prontos de trabalho, mas eu digo que é muito mais uma força-tarefa. E na nossa função aqui, de poder legislativo, a gente tem que ter conhecimento de tudo que está ocorrendo, para, inclusive, cobrar das autoridades, principalmente das autoridades públicas vinculadas à prefeitura, uma ação que realmente converja para a geração de resultados. Então, eu só tenho a agradecer o apoio de todos, e dessa forma, então, eu dou boas-vindas aos nossos convidados. Eu gostaria só de confirmar, antes da gente efetivamente começar a audiência pública, se temos a presença aqui da Secretaria Municipal de Assistência Social, a secretária Maíra Colares, ou algum representante. Tem alguém presente? Se tiver, por favor, já liga a câmera e liga o áudio para a gente fazer o teste de conexão. Bem, gostaria de saber se o senhor Adriano Aureliano, que é diretor da ADRA, da Agência de Conquista e Desenvolvimento e Recursos Assistenciais, da Regional de Minas Gerais, a ADRA Brasil. Alguém presente? Por fim, o professor Tiago Azevedo, que é o consultor da SMG, também já esteve nessa linha de frente. Professor Tiago, o senhor está nos ouvindo? Pode ligar a sua câmera e o seu microfone, por favor. Estou testando o microfone agora, todos me ouvem. Boa tarde. Estamos te ouvindo, agora estamos te vendo também. Maravilha. Boa tarde. Boa tarde. Professor Tiago, seja muito bem-vindo a essa audiência pública. A presença do professor Tiago aqui, demais vereadores, presidente Wesley, ela é de suma importância. O professor Tiago vem acompanhando os trabalhos dessa comissão, desse grupo de estudos. nos procurou aqui na Câmara, né? Então, nós tínhamos uma reunião prévia e o Tiago me mostrou um trabalho muito interessante. E quando vi, falei, Tiago, é muito importante dar publicidade a tudo isso que você vem desenvolvendo dentro desse segmento. Então, Tiago, nós agradecemos muito o aceite do convite. de você estar aqui conosco hoje nessa audiência pública aqui na Câmara de Vereadores para mostrar um pouco desse trabalho, a sua trajetória junto com a ABRA, a sua trajetória dentro do segmento de assistência social e o trabalho que você desenvolveu e vem cada vez mais aperfeiçoando. E com certeza tem como muito contribuir para a nossa cidade no planejamento das ações efetivas para realmente atuar nesse problema social que são as pessoas que estão hoje nessa situação nas ruas de Belo Horizonte. Então, Tiago, seja muito bem-vindo. A palavra está contigo e fique à vontade para fazer a apresentação compartilhando sua tela no momento que você achar oportuno. Maravilha. Muito obrigado, vereador Braulio. Boa tarde, vereador Wesley, vereador Luiz de Margane. O Braulio, você me permite fazer só uma intervenção rapidinha aí? Claro. Então, se confirma que não tem nenhum representante da Secretaria de Assistência Social? Confirma que não há um mandado nenhum representante. Beleza. Vamos aguardar, né, Braulio, se durante a reunião... Com a minha conexão aqui, a gente faz o registro da presença e a gente dá o espaço que fala. É, porque não quero mais uma vez a gente entrar naquele discurso novamente, né, de ter que convocar e tudo, né, porque mais uma vez, né, a gente entrar nessa situação novamente, é uma situação muito assim, muito assim, chato. Vamos aguardar durante o caminhar da nossa audiência, né, se eles manifestem, se ao final eles não apresentarem nenhum representante, a gente pensa em fazer alguma, tomar alguma medida, né, que é muito importante... Eu vou aguardar para as conspirações finais, então, presidente, mas é melhor. Perfeito, então. Então, toquei, amigo. Desculpa interromper aí, viu, Thiago? Não, sem problema. Sem problemas. Professor Thiago, inclusive, só para deixar a gente combinado aqui, a nossa audiência pública está começando agora às 13h55, a nossa programação é de até 14h55, ok? Nós vamos fazer, no máximo, uma hora de audiência, mas eu acho que está um tempo suficiente para o senhor nos apresentar o trabalho, então, vou retornar a palavra ao senhor, fique à vontade, por favor. Muito obrigado, então, vereador Braulio. Sinalizar meus boas tardes ao vereador Rogério Alckmin e ao vereador Henrique Braga, que eu ainda não havia cumprimentado, e agradecer ao senhor vereador Braulio pelo convite. Eu me senti muito honrado por participar dessa audiência pública, desse trabalho. Em nossa conversa prévia, eu relatei que me causou estranheza o nome da audiência, o nome do grupo de trabalho e como causou em outras pessoas. Só que, num momento em que a gente precisa aprender a dialogar, a gente dialogou. A gente buscou o entendimento e eu consegui compreender que a proposta é muito maior do que começou-se a pensar em movimentos sociais, por outros caminhos, né? Então, aí eu me interessei pelo tema, pelo assunto. Já pesquiso, já trabalhei com assistência social na Agência Adventista, na ADRA, que é a gestora do convênio da PBH, e foi lá que eu estartei esse processo de mapeamento, georreferenciamento e compreensão do fenômeno rua. Sou graduado em comunicação, sou pós-graduado em docência, em comunicação corporativa, em marketing e trabalho há bastante tempo com tratamento e georreferenciamento de dados. Sou um professor do Google Educator Group, que é um grupo de educadores do Google, que utiliza as plataformas Google para facilitar a entrada de novas tecnologias em sala de aula. Eu sou local guide do Google, então eu trabalho com ferramentas do Google, georreferenciamento, monitoramento, gestão de dados há bastante tempo. E com comunicação também, o que me gabaritou a pensar algo diferente quando eu estive dentro da assistência social. Então, em 2016, quando eu estartei, quando eu comecei o trabalho na assistência social, existia um sistema, que é o SIGPS, que é conhecido, já foi citado pela assistência, já foi citado em várias outras audiências também, e é de conhecimento da assistência social, que o SIGPS era o sistema de gestão de dados que a PBH utilizava para poder fazer o agrupamento das informações, das abordagens realizadas. E aí o SIGPS, ele vinha por um processo de reestruturação e ele não funcionava como deveria, e a gente acabou adotando um sistema de planilhamento dos dados. E com isso, trabalhando na rua, diretamente com as pessoas em situação de rua, eu percebi que a gente gerava com isso muito dado, a gente gerava com isso muita informação, a gente conseguia conversar, e cada indivíduo era um universo diferente. É claro que existe no fenômeno rua algumas características, existe a teoria de estudo, de pesquisa, que trabalha o morador em situação de rua, como um sistema único. E a gente percebe, estando na rua, que a teoria é ótima para embasar um artigo científico. Mas quando a gente está lá e pisa na rua e conversa com essa pessoa, com esse cidadão, a gente percebe que ele tem demandas que a teoria não supre. A gente percebe que ele tem uma realidade que não está escrita em nenhum manual. A gente consegue compreender que aquele ser humano, aquele indivíduo, ele precisa de coisas que às vezes são muito mais básicas e muito mais difíceis de conseguir por conta de uma burocracia que existe no sistema que não permite que a gente consiga auxiliar aquela pessoa da forma como ela quer ser auxiliada. A gente tem um padrão estabelecido, a gente tem os critérios estabelecidos pela assistência social que ingestam e burocratizam esse processo. Então, quando eu vi a primeira audiência, eu acompanhei algumas, eu peço licença aos colegas para ser repetitivo em alguns momentos, porque eu não acompanhei todas, mas eu participei ao vivo, peguei outras no site. Então, algumas coisas que eu vou trazer aqui podem já ter sido citadas, mas elas partem da minha experiência de rua mesmo, com a pessoa em situação de rua. E a partir dessa captura desses dados, a gente conseguiu compilar um quantitativo muito grande de dados, de informações sobre a pessoa em situação de rua, que nunca houve antes na PDH. O SIGPS mesmo, quando ele voltou a funcionar, que eu pude fazer uma análise desse sistema, eu percebi que ele não gerava para a gente os relatórios que podiam dar para a gente, caminhos efetivos para o estabelecimento de uma política pública real para essas pessoas. A política pública, ela funciona aqui e as demandas de uma situação de rua, ela funciona aqui. Então, elas não conversavam entre si. E com esses dados gerados pelos CEAS, pela abordagem de rua, eu percebi que a gente consegue fazer muitas coisas diferentes do que acontecem hoje. E aí eu percebi, numa das falas da vereadora, perdão, da secretária Maíra Polares, que ela trouxe um planejamento, um projeto de médio e longo prazo, de algumas ações que vêm sendo implementadas de melhoria dos centros pop, dos abrigos, dos albergues, com aumento de vadas, aumento de capital de pessoal. Então, ele traz essa proposta de melhoria de médio e longo prazo, mas existe, em um dos itens adiante, que é a proposta ainda que vai acontecer, uma coisa que já começou a ser feita em 2018, 2019, que é pesquisa. As metodologias de pesquisa estabelecidas hoje, elas usam muito análise de... Perdão, fugiu o termo. Mas análise de... Vou chamar de clusters, mas de nicho, de amostras. Análise de amostras. Você faz uma pesquisa por amostragem hoje em dia, e você consegue pegar, às vezes, um quantitativo para poder estabelecer um parâmetro. Só que hoje, a assistência social gera dados que a gente não precisa trabalhar um pequeno quantitativo, a gente consegue trabalhar com a massa de dados geral hoje para poder gerar o que a gente precisa de informação. Então, muito se fala hoje de aproximadamente 9 mil moradores em situação de rua em Belo Horizonte, dados tirados do Cade Único. E o Cade Único é um sistema que é autodeclarado. E as pessoas que, tanto que estão em situação de vulnerabilidade, quanto pessoas que estão na rua, elas sabem que se elas se autodeclaram. Isso é uma análise minha, tá? Isso não é um padrão, isso é uma análise minha. Elas se autodeclaram em situação de rua porque elas sabem que o benefício delas vai ser ofertado mais rapidamente. Então, a gente tem aí uma espécie de um número meio que furado dessa situação. Então, a gente consegue, com esses estabelecimentos de dados mais real, da assistência social, do CEAS, gerado pelas equipes de abordagem, pelas equipes técnicas de abordagem, gerar um número real para poder trabalhar essas pessoas. Então, com isso, feito esse preâmbulo, trabalhado todo esse contexto, eu queria tentar compartilhar com vocês a minha tela. Deixa eu ver se eu trabalho esse compartilhamento de tela aqui com vocês, que vai ser a nossa janela aqui atual. para ver se eu consigo compartilhar com vocês. Todos se visualizam aqui, ok? Basta agora você colocar a tela que você vai apresentar visível. Isso, ok. A gente está aqui já se visualizando, é só para poder facilitar. Porque eu tenho aqui alguns relatórios, mas eu queria já passar direto para vocês, para um momento que a gente consegue perceber o movimento da população de rua. O que a gente percebe no movimento da população em estação de rua, é que eles são um público muito transitório. Então, assim, eles não têm uma característica de se colocar nas mesmas localidades sempre. É o que se fala muito sobre a população em estação de rua. Mas, trabalhando diretamente com eles, eu pude perceber que eles se concentram em regiões mais populosas, em regiões que são grandes centros, como a Centro-Sul, por exemplo, a Regional Leste, que tem uma saída muito grande também para outras regiões. E a gente percebe que eles estão também próximo a grandes avenidas. E com isso, com esses dados de abordagem, foi feito um já diferenciamento das pessoas em estação de rua com base nos lugares que elas mais foram abordadas, mais foram encontradas. Então, a gente tem aquela maloquinha que fica ali, e a gente tem aquele viaduto que as pessoas sempre estão morando. E a gente consegue mapear com isso pessoas, a quantidade de pessoas por localização no local que elas mais foram abordadas. Aqui, nesse caso... Tchau. Oi, diga, vereador. Tchau. Só para a gente ir enfatizando e as pessoas que estão nos acompanhando pelas redes sociais, pela página da Câmara de Vereadores e também que vão assistir esse vídeo depois, esse levantamento que o senhor está apresentando, foi um levantamento que vocês foram desenvolvendo a partir de qual ano? Ah, sim. Dados? Dados levantados a partir do ano de 2016, que foi o início do convênio. Começou o mapeamento. Isso. Começou o convênio. Quando eu entrei para a assistência social, eu percebi que a gente não tinha esses dados completamente mapeados, a gente não sabia onde as pessoas estavam, qual região elas se concentravam mais, a gente tinha uma ideia pelo trabalho realizado anteriormente. Mas com esses dados levantados, compilados e georreferenciados, a gente conseguiu perceber que o movimento dessas pessoas que moram nas ruas, que usam as ruas como residência, seja provisória ou seja por longo prazo, elas têm um padrão que é se estabelecer próximo a comércios, próximo a grandes vias de grande circulação, onde elas têm uma rede de apoio informal e até mesmo formal. Nesse caso que eu peguei especificamente aqui, Avenida Silva Lobo 709, é um entroncamento da Avenida Silva Lobo com a Avenida Amazonas, embaixo do viaduto, especificamente. Eram 10 pessoas acompanhadas naquele local, a regional oeste, ela fica na Avenida Silva Lobo número 800, alguma coisa, se eu não me engano, bem próximo a esse local que essas pessoas estavam. Então, aqui elas tinham o apoio da comunidade, do entorno, e mais o apoio do CREAS, que funcionava ali na Avenida Silva Lobo. Então, a gente conseguiu fazer esse mapeamento a partir da busca ativa dessas pessoas, acompanhamento sistemático, escuta qualificada, que é todo o trabalho que a assistência social faz efetivamente. Mas e a partir disso? Para que lado que a gente poderia ir? Para que lado que a gente poderia caminhar? Como que a gente poderia traçar um perfil dessas pessoas para, por exemplo, estabelecer, se definir ou detectar se os abrigos e os albergues, eles comportam, atendem essas pessoas de uma maneira efetiva? Então, a gente conseguiu perceber que pela localização, né, da maior parte dessas pessoas, da onde elas mais se concentram, um abrigo no Regional Leste, ele atende bem essas pessoas, que ele está localizado mais ou menos aqui na altura do Colégio Batista, que é o Tia Branca, o albergue Tia Branca. A gente tem... Aí bem próximo do Complexo Viário da Lagoinha, né? Da Lagoinha, isso, exatamente. O Complexo da Lagoinha, ele está bem aqui, nessa região, que eu estou... Eu até nem marquei aqui, porque hoje já existe um centro pop de apoio aqui na Além Paraíba 101. Na Além Paraíba, isso. Número 101. É onde também fica a Pastoral do Povo de Rua, que fica aqui na Rua Além Paraíba também. É onde mais ou menos se concentra também as ações de assistencialismo, que acontece muito na Praça do Peixe, ali naquela região da Lagoinha mesmo. Então, a gente tem aqui um contingente muito grande de pessoas, a gente tem bastante gente aqui e o albergue Tia Branca é localizado aqui, mas ele tem uma possibilidade de vagas e um funcionamento que muitas vezes... A gente prepara isso. Eu tenho que ir, chefe. Eu tenho que ficar o dia todo em São Romão. Deu para entender? No outro dia. Só que você não aguenta. Rogério Alckmin. Rogério. Oi. Seu microfone está aberto. Agora... Ok. Desculpa, Trau. Não, deve ter esbarrado aí. Não tem problema, não. Thiago, perdão que entrou um áudio e atravessado. Pode continuar a sua apresentação. Tchau, peraí. Você está com o mudo aí agora, peraí. Voltei? Voltei? Voltou, voltou. Ok. Maravilha. Deixe-me voltar para o mapa. Então, esse albergue Tia Branca, ele tem um contingente, uma procura muito grande, mas a quantidade de vagas ainda era insuficiente à época. Então, estão sendo feitas melhorias e essa região aqui é uma boa região. A gente tem o abrigo São Paulo que atende basicamente... Cara, eu queria só fazer um comentário. Entre as conversas que nós tivemos, visitas técnicas, algumas pessoas que estão nessa situação de rua reclamaram que, como o albergue tem um horário de entrada e de saída, e isso, às vezes, algumas pessoas não usam o serviço justamente por causa dessa... Por causa da dificuldade de acesso. Isso. Eu ia comentar sobre o São Paulo para falar justamente desse problema que a gente encontra, de acesso, essa burocracia, esse limite. Então, realmente, existe isso, tanto no Tia Branca quanto no abrigo São Paulo, que fica mesmo aqui no bairro São Paulo, mais ou menos próximo à rodoviária do São Gabriel, na Estação São Gabriel, perdão. Aqui, pouca coisa depois do Minas Shopping, aqui na esquina do 1º de maio. Então, aqui, a gente tem dois abrigos localizados, um em um lugar onde tem um contingente muito grande, mapeado, e um outro localizado em um lugar onde a gente percebe que não tem tanto público assim, mas ele está sempre lotado. E a gente tem essa desvantagem que, além da estrutura física, que a gente ouvia muita reclamação na assistência social, que era a questão do local mesmo, tinha dificuldade de acesso. Então, pessoas, por exemplo, que trabalhavam até mais tarde, elas precisavam de uma autorização especial, ou então elas tinham que chegar na fila muito cedo para poder conseguir uma vaga, porque as vagas são limitadas. Então, a gente sempre teve essas reclamações de quantidade pouca de vaga, e falta de acesso muitas vezes também, porque às vezes a pessoa chegava lá, já não tinha vaga, ela tinha que chegar muito cedo, ela não conseguia sair do seu trabalho. Às vezes, ela trabalha com reciclagem, que o trabalho de reciclagem das pessoas que residem nas ruas é um dos trabalhos mais importantes de coleta seletiva, que a gente sabe que é muito importante esse trabalho, mas elas não podiam deixar o seu trabalho para poder acessar o abrigo. Então, esse abrigo, ele acolhia as pessoas que estavam ali naquele entorno e outras pessoas que queriam acessar esses abrigos não conseguiam, porque simplesmente não conseguiam acessar. São esses dois abrigos principais. E a gente tem as casas de acolhimento de médio prazo, que são as pessoas mais, desculpa, são as pessoas não, são vagas, são menos vagas, atendem bem menos pessoas, e essas pessoas residem nessas casas de acolhimento e passam o seu dia lá, elas trabalham, elas estudam, voltam lá, elas têm uma residência temporária. E a gente tem também aqui na região do Granja de Feitas, que é o abrigo de famílias, são 30 casas, se eu não me engano, pelo último levantamento que eu me recordo, são 30 famílias que são acolhidas ali, fora o aluguel social. Então, a gente tem, levantando aqui pelas apresentações, pelas falas da assistência, a gente tem aqui uma média de mil, mil e quinhentas vagas para mais de 5 mil pessoas. A gente tem aqui um trabalho de equipes de abordagem de rua, centralizadas, descentralizadas agora, que funciona no CREAS, para atender essas pessoas, são equipes que trabalham em duplas. Muitas vezes, a gente via isso, assim, trabalhando diretamente com as pessoas, a gente não tinha perna para chegar em todo mundo. A gente tentava fazer um trabalho de acompanhamento, mas às vezes, a gente passava tanto tempo visitando todo o território das regionais, que a gente não conseguia trabalhar todas as pessoas como elas demandavam. E aí, quando a gente conseguia fazer o acompanhamento de uma pessoa, que ela percebia que ela conseguia se organizar, que a gente garantia os direitos básicos, porque o princípio da assistência social garantia os direitos básicos, a gente conseguia garantir esses direitos básicos da documentação, alimentação, abrigo, a gente via que ela conseguia se organizar, e aí? Para que lado que a gente partiria com essas pessoas? O que a gente conseguia fazer com elas? A partir daí, entrava num processo lento e burocrático que muitas vezes as pessoas desistiam de participar, porque elas sabiam que elas não iam conseguir a sua residência, o aluguel social ou outro benefício que fosse para a superação delas na rua. Elas simplesmente paravam esse processo. A gente perdia um acompanhamento, todo um trabalho que era feito por conta de burocracia e falta realmente de vagas. E aí, a gente consegue perceber com isso que a assistência social faz um trabalho primário, um trabalho bom, um trabalho de acompanhamento, um trabalho excelente de atendimento às necessidades, às demandas básicas e garantia dos direitos básicos dessas pessoas. Só que a partir daí, a gente consegue perceber que é necessário um acompanhamento mais sistemático da comunidade. e o assistencialismo é bom. As pessoas que doam comida para as pessoas que moram na rua, elas muitas vezes salvam as vidas dessas pessoas porque os restaurantes populares, eles não estão localizados próximo a todas essas pessoas. E mesmo que estivessem, eles não conseguem atender por dia todas essas pessoas que moram nas ruas. Então, a gente tem aí uma defasagem muito grande de vagas e de capacidade de atendimento dos órgãos públicos, dos equipamentos públicos para essas pessoas. E a gente tem que tentar pensar numa solução a partir desse momento que a gente consegue já referenciar essas pessoas, entender o movimento que elas fazem, que é se posicionar próximo a grandes vias, cruzar com os equipamentos da prefeitura, com igrejas, com entidades privadas, com entidades filantrópicas, com comunidades terapêuticas, que a gente consegue consegue fazer esse cruzamento a partir desses dados e precisa fazer isso porque só assistência social a gente percebe que não dá conta. Não dá conta porque é um contingente muito grande. E a gente trabalhando nesse momento, esse movimento de BH sem morador de rua, não é para simplesmente tirar essas pessoas das ruas. Eu consegui perceber isso, vereador Braulio, naquela conversa com o senhor, que o objetivo não é tirar as pessoas da rua, é oferecer a elas as opções dignas para que elas superem essa situação de rua e não tenham que voltar. Porque a gente percebe que é uma questão de saúde pública, que a droga leva muitas pessoas para a rua, o desemprego leva muitas pessoas para a rua. E a gente precisa que as ações da assistência elas passem por todos esses caminhos. Então, as equipes dos centros de saúde elas têm que estar à porta, elas têm que estar capacitadas, mas a comunidade também tem que estar pronta para entender que esse movimento precisa acontecer a partir de todos nós. BH somos todos nós. BH sem morador de rua é para gerar dignidade, não é para pegar essas pessoas e exportá-las para outro lugar. Então, o objetivo... Não é exportar o problema, é você ter uma esteira de processos que faça com que esse problema não seja um problema do tamanho que é. Ou seja, ele tem que, de fato, ter encaminhamento, ele tem que ter porta de saída, ele tem que ter fluxo. Exato. E aí é o grande desafio, não é? Isso. E a gente sabe que o direito de uso da cidade ele é de todos. Ele tanto é daquela pessoa que não tem onde morar e faz ali a sua casa na praça, mas ele é meu também que quer frequentar aquela praça. E se ela estiver ocupada, eu não vou conseguir frequentar aquela praça como ela precisa. Então, a gente tem que conseguir trabalhar de uma forma que esses objetivos sejam convergentes para que o bem comum seja preservado, o direito de todos seja preservado, tanto da dignidade humana quanto o direito de uso da cidade. Então, a gente precisa trabalhar. E aí, a partir desse momento, a gente consegue estabelecer formas da gente trabalhar. Eu me lembro de uma frase marcante do vereador Braulo, que, se não me engano, foi na primeira audiência pública, ele falou uma coisa, que a gente precisa mapear o problema. a gente precisa mapear o problema para apontar caminhos e soluções. Eu me lembro dessa fala do vereador Braulo, que é muito significativa pra mim, porque esse movimento dos moradores, ele começou a ser mapeado em 2016, em 2017, ele foi aperfeiçoado, em 2018, a gente começou um trabalho de diagnóstico que gera uma quantidade de dados pra gente, que eu pretendo que ela carregue aqui pra vocês. Uma quantidade de dados que a gente tem, quantidade de pessoas abordadas por faixa etária, por sexo, por gênero, a gente tem uma quantidade de dados gerados que a gente consegue trabalhar as pessoas por tipo de demanda que elas trazem pra assistência social, a gente consegue saber quantas abordagens foram realizadas, a gente consegue tudo isso em tempo real, se esse documento, por exemplo, for preenchido da forma como deve, todos esses dados são gerados em tempo real e eles podem estar disponíveis, por exemplo, no site da PBH pra população saber o que está sendo feito pra essas pessoas, porque hoje escuta-se muito falar, tá sendo feito isso, tá sendo feito aquilo, mas se eu não faço parte desse processo, se eu não vejo o que ele está acontecendo, que valor que eu vou dar pra isso? Então, inclusive, pra melhorar a forma de publicizar isso, a gente tem como trabalhar essas soluções de maneira que isso esteja presente também na realidade das pessoas, pra que toda a sociedade entenda a importância desse trabalho e o tamanho que é esse trabalho, que não é simplesmente pegar as pessoas e colocar dentro de um abrigo, a gente precisa dar a essas pessoas condição de não ter que viver em um abrigo, a gente precisa dar a essas pessoas condição de trabalho, a gente precisa dar a essas pessoas condição de que elas se estabeleçam de uma tal forma que elas não busquem mais necessariamente nas drogas a solução para os seus problemas, é claro que droga é um problema de saúde pública, a saúde tem que entrar, a gente tem que tratar isso tudo de uma forma mais estabelecida. Então, professor Ricardo, eu estive em uma reunião hoje lá no Hospital Espírita André Luiz, e é uma entidade também que atua muito na questão de tratamentos das pessoas com problemas de saúde mental de um modo geral, e aí eles fizeram um comentário, uma das diretoras, que é justamente o seguinte, depois que a pessoa passa por todas as atribulações, aflições, problemas que a rua impõe, ela de fato vai ancorar na droga, no mínimo no autoalcoolismo, para ela meio que ir passando por cima daquele tanto de percalço. Então, o ambiente é hostil, ele inclusive pode criar um movimento de aumento de pessoas com dependência química, se a gente não tiver encaminhamentos rápidos. Exatamente. Porque no momento a pessoa às vezes está chegando na rua por um desemprego ou por algum outro tipo de situação, se tiver um encaminhamento rápido, pode ser que o custo de intervenção e assistência àquele indivíduo, ele seja menor do que se você deixar ele lá um ano esquecido, dois anos esquecidos, e de repente você na verdade está diminuindo suas chances de resgatar pessoas. Exatamente. É uma cônica realmente que a gente tem que observar. Eu tive casos na rua com pessoas que eu acompanhei que eram pessoas recém-chegadas na rua, elas não tinham acesso aos abrigos, não tinham acesso aos albergues, não tinham acesso à alimentação por estarem, por exemplo, na regional norte, a regional norte é bem próxima ao abrigo de São Paulo, noroeste aqui, que elas não tinham acesso a esses serviços e elas chegavam na rua, elas chegavam realmente em um ambiente hostil conforme ela não tinha acesso à sua alimentação, com o frio ela não tinha acesso a um abrigamento, ela ia buscar na droga saciar a sua fome, suprir a sua necessidade de aquecimento, então a partir disso vocês geravam um problema para essa pessoa na rua que poderia sim causar dependência, então realmente como o senhor citou é um problema que se a gente consegue detectar no início a gente diminui realmente o tempo de ação e o custo para o poder público. E se a sociedade está bem... É sociedade, porque tudo que a gente fala quando a gente cita recursos públicos é dinheiro de todo mundo. De todo mundo, é verdade. E se a população está bem informada de como isso tem acontecido, se a população sabe o que está acontecendo, como que esses trabalhos são feitos por meio desse mapeamento, se eles percebem que está acontecendo um movimento de ocupação de uma praça, por exemplo, eles não vão ligar para a assistência social para tirar essas pessoas de lá porque as pessoas estão incomodando. Eles vão ter a consciência de que eles podem encaminhar essas pessoas para que elas não tenham que permanecer ali. Então, a população em situação de rua deixa de ser um problema para a comunidade e se torna... E ganha importância para que todos percebam que não é só um problema. É preciso que seja traçado um caminho para que essas pessoas superem essa situação. Então, não vou conseguir abrir agora, eu lamento muito aqui, eu deixei aberto os dados gerados, mas assim, enquanto carrega, eu vou... Tiago, enquanto carrega, eu gostaria de pedir uma licença aqui, é o seguinte, eu vou abrir a palavra aqui para os demais vereadores que quiserem fazer perguntas para o professor Tiago. O assunto é importante demais, o professor Tiago é um conhecedor realmente desses dados e eu acho que a apresentação que o professor Tiago nos traz, eu esperarei muito ver da própria prefeitura, a prefeitura chegar já mostrando o mapeamento, chegar mostrando, na verdade, uma consciência plena do problema, porque o discurso falado, de um modo geral, ele pode, às vezes, suprir aquela primeira percepção ali de que estão fazendo alguma coisa, mas na hora que você não tem acesso a um relatório, você não consegue enxergar a informação, vai te dando aquela percepção do tipo, será que está funcionando mesmo, será que vai dar certo ou não? E o que a gente vê hoje nos cenários catastróficos nas nossas grandes avenidas, de baixo e viadutos, é que essa população não só está crescendo, mas como está largada, e isso é muito ruim, é uma sensação que é ruim para toda a sociedade. Então, o trabalho, Tiago, que você vem desenvolvendo, a gente pode dizer que é um trabalho do terceiro setor, não é um trabalho reconhecidamente um trabalho da política pública, mas é o terceiro setor tentando atuar. Isso porque, enquanto estive dentro da política pública, uma coisa assim que eu preciso dizer é que, enquanto eu estive dentro da política pública, a tentativa de implementar isso foi grande, foi longa, apresentei, levei esses dados, levei essa forma de mapeamento, provei, na época, para a assistência social que nunca houve essa quantidade de dados tratada, porque, sim, os dados sempre existem, mas o dado, por si só, ele é burro. O tratamento que você dá para ele é que apresenta algum tipo, alguma possibilidade de solução. E quando eu apresentava isso, a gente estava sempre parado na burocracia, e a partir disso, a gente não conseguia render esse assunto porque a burocracia da política pública, ela não permitia que a gente rendesse. Então, isso ficou parado, isso está parado, tem esses dados, tem as formas de tratamento, mas, assim, a política pública não se apropriou... Oi? Não, só a forma. Tá, tá. Não, não, é porque eu achei que eu tinha caído, porque fez um barulho aqui. A política pública não se apropriou disso da forma como eu, como pesquisador, como conhecedor mesmo desse método, acredito que poderia ter feito. Muito bem. Vou passar a palavra, então, professor Tiago, ao vereador Gilson Guimarães para ele fazer uma pergunta. Pode abrir seu microfone, vereador Gilson. A pergunta que eu gostaria de fazer, nós sabemos que realmente existe essas demandas e elas são pertinentes, né, dentro do município de Belo Horizonte, uma pergunta que eu gostaria de fazer, eu estive uma época conversando com algumas pessoas e a gente sabe que tem pessoas que elas estão naquela situação e muitas das vezes elas não querem sair. Tem pessoas ali, se você for chegar e oferecer para elas algum tipo de uma melhoria de qualidade de vida, é perigoso você ainda sofrer algumas retaliações, não generalizando, tá? A gente sabe o sofrimento que é. Mas eu quero fazer uma pergunta e deixar observado que a prefeitura ela tem esse trabalho, sim, de atendimento e eu conheço pessoas que trabalham na área da prefeitura, a prefeitura ela dá encaminhamento financeiro para quem quer voltar para a cidade, mas a gente vê que às vezes nós estamos assumindo um compromisso que ele é de outro município, que é de outra cidade. Então, eu acho assim, gostaria de saber essa informação e se você concorda com a minha fala. Agora eu tirei. Pois bem, vereador Gilson, existe sim essas pessoas que tratam a rua como última solução, como última morada. Elas têm pessoas que não querem de forma alguma sair, elas não querem melhorar porque a vida delas ali, na cabeça delas, está muito cômoda. Mas a gente precisa também, a gente tem que concordar que não há dignidade em uma pessoa viver na rua porque ela tem na cabeça dela uma dita liberdade, mas é uma liberdade aparente, porque ela está ali o tempo todo sendo observada. Ela não tem a segurança, por exemplo, de um local do local dela não ser invadido. Aconteceu conosco uma vez na regional noroeste, foi até uma casa, era a casa na árvore, ela foi até noticiada por bastante tempo, assim. A gente acompanhava essa pessoa, ele fez uma casa na árvore, fez ali uma espécie de um espaço cultural, iam para lá crianças para tirar fotografia, e ele queria transformar aquela praça no espaço cultural e ele também queria ser abrigado. A gente tem essas pessoas e tem aquelas pessoas também que não fazem isso, mas nesse caso especificamente, a gente tinha a comunidade no entorno que se sentiu incomodada e um belo dia, como que, de repente, a casa pegou fogo. Então, assim, ele achava que ele tinha ali uma segurança, ele achava que ele tinha ali uma liberdade, mas a casa dele queimou, a casa dele na rua queimou. Então, que tipo de dignidade, que tipo de liberdade, que tipo de segurança que essas pessoas têm. Então, para isso, precisa ser feito um trabalho de médio a longo prazo, de conscientização dessas pessoas, que elas podem ocupar os espaços públicos, sim, mas não precisam necessariamente residir, perdão, nesses espaços públicos. Elas podem ocupar, elas devem ocupar, a cidade precisa ser ocupada pelo cidadão. E é isso que a gente precisa trabalhar com essas pessoas e é isso que parcerias bem estruturadas, né, com, por exemplo, universidades, com escolas de arte, com empresas que sejam, a gente consegue trabalhar isso com essas pessoas, mas é um trabalho de médio a longo prazo. com relação aos benefícios, né, para os migrantes. Existe o plantão do migrante na rodoviária, e se a pessoa chega até 30 dias, que ela, né, chega de uma outra cidade, até 30 dias, ela consegue a passagem de volta via plantão do migrante. Fora isso, ela cai no processo, no protocolo da abordagem de rua. Então, ela precisa passar por um outro caminho que também é concedida a passagem para retorno das suas, né, as suas cidades de origem. Só que é um processo mais burocrático, ela precisa ter lá naquela cidade para que ela, para que ela pretende retornar uma família que a acolhe, ela precisa comprovar os seus vínculos naquela cidade, porque, senão, seria igual o vereador Braulio citou há mais tempo, a gente estaria exportando o nosso problema para outras cidades. Então, o processo, ele se torna um pouco mais burocrático, muitas vezes, as pessoas desistem de participar desse processo também, e acabam se entregando à vida na rua, porque ali, ela acha que ela tem a liberdade, que ela tem a estrutura que ela precisa por meio dessa rede de pseudo-apoio, só que com pouca dignidade. Então, a gente tem que pensar dessas formas, né, em solucionar o problema, não retirando essas pessoas, mas conscientizando essas pessoas que elas podem ocupar os espaços públicos, elas devem ocupar os espaços públicos, mas de uma forma consciente de que não as prive de direitos e nem prive o direito de outros, tá, porque o direito de um, acaba onde começa o direito do outro, e é essa conscientização, é esse trabalho que precisa e deve ser feito com essas pessoas, porque a cidade é de todos nós. Não sei se eu respondi a contento, vereador, mas... Eu queria fazer uma soma aqui, vereador Gilson, nós tivemos na visita técnica lá no Pop Barro Preto, né, que é aquele na contorno quase com Bias Fortes, e naquela ocasião, observando, e o professor Tiago fez alguns comentários aqui usando os nomes técnicos dos sistemas, o que eu percebi é que os atendimentos que são feitos dessa população que acessa os meios da prefeitura, ela não gera uma informação gerencial de tal forma a enxergar o mapa ou enxergar uma coisa mais ampla para nortear apoio à decisão. Eles compilam informações ao final do mês para encaminhar para os sistemas da prefeitura. Então, quando a gente olha os relatores disponibilizados da prefeitura, a gente tem tudo compilado, mas você não sabe, na verdade, que foi o quê? Uma pessoa com o perfil perere-perere de idade, de socioeconômico, etc. Então, assim, eu percebi como vereador tentando fiscalizar e entender o processo que a gente não cruza os dados do jeito que poderia cruzar. A quantidade de informação que a gente já poderia estar muito mais maduro para mapear o caminho, a gente está perdendo oportunidades a todo instante. Inclusive, o último deles, o projeto Canto da Rua Emergencial atendeu mais de 8 mil pessoas. Os dados do cadastro dessa ação são incompletos e, se bobear, não estão integrados os temas da prefeitura. eu acho isso, na minha opinião, uma grande perda de oportunidade de informação sadia. Então, já que a gente está falando disso, o propósito é sempre trazer melhores ferramentas para melhorar a nossa cidade. É só um comentário, viu, vereador Gilson? Mais nesse sentido. Eu consegui carregar aqui o consolidado do ano de 2018, pessoal, compartilhei com vocês a tela. Os dados gerados, a partir desse movimento feito do ano de 2016 até 2019, meados de 2019, enquanto eu estive trabalhando na assistência, a gente consegue segmentar as abordagens por sexo. Então, a gente continua percebendo que o maior volume de pessoas em situação de rua é do sexo masculino. A gente consegue mapear a quantidade de abordagens realizadas por trimestre. A gente tem o primeiro, segundo e terceiro trimestre e os três últimos meses do ano, de forma separada aqui, porque era uma questão de um relatório que eu estava gerando na época. A gente consegue trabalhar essas abordagens por orientação sexual, então a gente consegue, por exemplo, trabalhar formas de abrigamento específicas, às vezes, para o público LGBTQIA+. A gente consegue abordar o gênero por faixa etária. A gente percebe que a faixa etária dos idosos, ela está muito, às vezes, mal assistida, porque não tem um tipo de abrigamento específico para essas pessoas. Então, a gente tem o limbo, que a gente brincava como técnicos, a gente brincava que existe o limbo. Com 60 anos, a pessoa já é idosa, mas para poder acessar um abrigo de longa permanência para a idosa, ela tinha que ter 65. Então, de 60 a 65 anos, ela fazia o quê? A gente fazia o quê com isso? A gente consegue trabalhar, mapear a quantidade de pessoas. A gente sabe quantos adultos, quantas pessoas declaram, se declaram usuários de álcool e drogas, a gente consegue mapear pessoas com deficiência e a partir dessas pessoas com deficiência, a gente consegue mapear que tipo de deficiência que essas pessoas têm, quantos migrantes foram atendidos, quantos gestantes hipoérteras, pessoas que sofrem com violência de gênero na rua. A gente consegue mapear a partir de um preenchimento, que aí é outra que ainda não está gerando, mas assim, o consolidado dos dados, a gente consegue trabalhar quantas pessoas solicitam benefício de aposentadoria, a gente consegue tudo isso a partir desse mapeamento que é o diagnóstico, que é a caracterização do público, porque hoje em dia, até onde eu me lembro, era gerado o RMA com os dados básicos de o quanto está ativo, como disse o vereador Brau, das pessoas abordadas. Que tipo de encaminhamento foi feito para essas pessoas? Quantas pessoas a gente, por exemplo, encaminhou que não tinham um RG? Quantos encaminhamentos nós fizemos para isso? Então, a gente consegue mapear a partir desses dados gerados, a partir do trabalho do CEAS, que é muito bem feito, que acompanha essas pessoas, gerar e acompanhar isso e apresentar para a política pública justamente possibilidades de solução. Que é isso, né? Eu lembro que teve uma época, um pouco tempo atrás, o prefeito falou, quem tiver uma solução para as pessoas em situação de rua, eu quero que me apresente. Eu queria ter apresentado isso para ele. Eu queria falar para ele. Prefeito, veja bem, já existe um trabalho que é feito, mas a assistência social, ela para no seu limite. Tem um limite que a assistência social chega, que é a partir daqui ela não consegue mais. Então, a gente precisa trabalhar estratégias e formas de encaminhar essas pessoas e de englobar mesmo a comunidade. Ah, eu estou vendo aqui no chat, até perdão, eu estava lendo aqui, achei que era... Não, eu queria dar uma rodada aqui, vereador Henrique Braga, se eu gostaria de fazer alguma consideração? Vereador Wesley, tinha ligado a câmera também? Não, ok. Tiago, então, deixa eu te perguntar, especificamente. Esse trabalho, ele é um trabalho que a ADRA, enquanto entidade, que hoje cuida dos abrigos, a ADRA, ela... De alguns abrigos e da abordagem de rua. Hoje, o profissional que faz a abordagem, ele está vinculado diretamente à prefeitura ou ele é vinculado à ADRA e à ADRA para assistir... A época que eu estive na assistência social, o serviço de abordagem, ele era... A sede do serviço de abordagem era centralizada, inclusive, ela era na rua Lemparaíba, número 101, a sede do serviço. Depois... É um hospital centro pop agora, é isso? Isso, exato. De 2019 para cá, foi feita a descentralização desse serviço e hoje, a abordagem social está diretamente ligada ao CREAS, que pelo próprio organograma, né, da assistência social, é onde deveria estar. Então, em cada regional, em cada CREAS, cada regional, existe uma equipe de abordagem de rua que trabalha, se eu não me engano, de segunda a sábado ou segunda a domingo, eu não tenho certeza, tá? Exatamente. Mas são equipes pequenas, né? São equipes pequenas. Considerando que a gente está falando aqui em quase 10 mil pessoas em situação de rua, é impossível, na verdade, você atender todas as duas semanas, né? Com certeza. No período que você esteve mais à frente desse trabalho, como que é a interface da abordagem desse serviço social junto com outras forças da Prefeitura, como da Prefeitura e do Estado, de um modo geral? Como, por exemplo, a coordenadoria de regionais, a parte administrativa, a questão da limpeza urbana, a questão da polícia, guarda municipal, polícia militar, como que essas entidades interagem nessas frentes de trabalho? Existe trabalho feito a quatro mãos ou mais mãos? Existiam quando eram estabelecidos GTs ou em demandas específicas. Então, tinha uma demanda específica que a gente precisava, que a fiscalização, por exemplo, ia fazer uma ação de limpeza de vias. Então, demandava o apoio da assistência, da abordagem, para que a gente, porque a gente acompanhava essas pessoas, a guarda municipal ia para poder dar o suporte, né, de segurança para essas equipes e a limpeza urbana trabalhava. Mas essas parcerias, elas eram estabelecidas uma a uma. Não tinha um padrão estabelecido, por exemplo, para conversas, diálogos recorrentes entre a assistência diretamente, mas entre as regionais acontecia esse serviço. Então, é até por isso que foi feita a descentralização da abordagem para as CREAs, porque lá, sob a gerência, né, da assistência social, da regional, a conversa é mais eficiente. Mas, de qualquer forma, é caso a caso e existem os GTs para ser discutido essas situações, que muitas vezes trabalha de forma bastante teórica também, né, e a efetividade disso, às vezes, a gente acaba não vendo. É até uma reclamação que eu participei, né, do subgrupo de um GT que teve em 2017, se eu não me engano, eu participei do subgrupo de segurança alimentar, ele discutiu o reordenamento dos serviços e eu participei da segurança alimentar. A gente tinha representantes das pessoas em situação de rua e elas falavam que o grande problema desses GTs é que eles nunca iam adiante. Era discutido muita coisa, era gerado muita informação e, a partir disso, o que era feito? Parava-se em algum momento que a gente, enquanto técnico, não sabia, que a pessoa que participava desses movimentos, ela também não sabia. Então, esses dados, não estando disponíveis para todos, eles morriam em um determinado momento. Eles paravam em alguma gaveta que, até hoje, assim, a gente tem que tentar entender para justamente saber onde que fica esse gargalo. São diversos gargalos, com certeza, e eles precisam de sendo desobstruídos sistematicamente. Enquanto a gente começou esse grupo de estudos aqui na Comissão de Desenvolvimento Econômico, nenhum de nós, vereadores, sabíamos quanto tempo que, de fato, a gente iria avançar com o trabalho. porque é um trabalho complexo, então, na minha cabeça, eu penso em um ano, dois anos, talvez, de trabalho e não uma coisa do tipo uma reunião resolve. Mas a gente vai precisar, a um determinado ponto desse ciclo, criar uma agenda. E essa agenda seria uma agenda de quê? De marcos onde todas as entidades e instituições que estão conectadas começam de uma forma agrupada e coletiva mostrar avanços, mostrar gargalos e assim sendo tomadas decisões para convergir para uma melhoria do cenário. O cenário hoje, na minha opinião, ele é de caos, mas a gente está aí para sair da pandemia que, inclusive, foi justificativa de muitos para justificar a incompetência, na minha opinião, porque foi pandemia e então para tudo. Mas a vida não parou. as pessoas continuam precisando de tudo e principalmente aquelas que estão mais vulnerabilizadas. Então, é complexo, mas vamos parar de ficar lamentando o passado e o que a gente vai fazer para frente? Essa eu acho que é a grande pergunta e que nós precisamos de respostas concretas. Precisamos que as entidades públicas que devem liderar o processo se apresentem, que sentem na mesa com todos os envolvidos, mas que realmente estruturem planos de trabalho efetivos, que sejam execuíveis e todo mundo realmente buscar resultados sobre isso. Pelo menos assim é o que eu imagino. Professor Tiago, eu vou abrir o microfone aqui. Vereadores, vereador Gilson, vereador Henrique Braga, vereador Wesley, vereador Rogério Alckmin, se os senhores quiserem fazer alguma fala, a gente já vai convergir para encaminhamentos finais e encerramento da reunião. presidente Wesley, a palavra está com o senhor. Não, tranquilo, só mais uma vez dizer como está sendo enriquecedor as informações que a gente tem recebido. Parabenizar mais uma vez o professor pelo excelente trabalho desenvolvido. só ao pedir um comentário bem rápido, se o professor puder fazer um bate-bola aí. A Associação Mineira de Psiquiatria associa muito a questão do aumento do número de moradores de rua aqui em BH. Ela faz uma relação com a forma com que a Secretaria de Saúde Municipal de BH vem tratando também da questão do tratamento da saúde mental aqui em BH. Gostaria de ouvir aí do nosso professor que relação que ele faz aí, que ele pode fazer nesse sentido. Muito obrigado. Presidente Wesley, o conhecimento que eu tenho sobre o CERSANS é muito pequeno. Eu não me atreveria a julgar, a avaliar o trabalho do CERSANS porque é um tratamento muito específico. Então, mas eu acredito que vivendo a situação dessas pessoas na rua, acompanhando algumas pessoas na rua, eu acredito que o trabalho feito pelo CERSANS é muito bom, mas ele, mais uma vez, ele não atende às necessidades na quantidade que a gente precisaria para que essas pessoas superem as suas necessidades ou distúrbios ou qualquer outra coisa que possa ser a divinda da rua. Então, assim, eu não avalio a forma de trabalho do CERSANS, eu posso avaliar a quantidade de atendimentos possíveis, porque existe uma limitação de pessoal, além da limitação física mesmo, que os CERSANS, eles existem, mas eles estão bem espaçados pelas cidades, pelas cidades, perdão, pelas regionais, que eu queria dizer, existe uma limitação de pessoal, existe uma limitação física dentro disso, e isso eu posso dizer que eu vi acontecendo na rua. Agora, com relação aos trabalhos realizados lá dentro, eu não posso, eu não me atreveria a avaliar. Tranquilo. Maravilha. Vereador Gilson Guimarães, gostaria de fazer uma fala final? Tranquilo? Vereador Henrique Braga, Rogério Alckmin. Bem, professor Tiago, vou passar para o senhor a palavra, para as suas considerações finais, e eu gostaria de ouvir nas suas considerações finais, o que você enxerga realmente, qual que é o nosso próximo passo, o que Belo Horizonte deveria fazer? É engraçado isso, que a gente tem muitas ideias, e a gente tem as ideias impossíveis, e as ideias que a gente acha que são possíveis, e que esbarram muitas vezes em burocracias. Mas eu penso que a partir do momento que a gente conseguir integrar e ler essa população da forma como ela precisa, e não como teoria, atrás de uma mesa, sob um ar-condicionado, que é muito simples você estabelecer uma regra de atendimento, um padrão, um fluxo, é a partir da sua mesa. Quando a gente está na rua, que a gente consegue ler e mapear essas pessoas, é que a gente entende o que elas realmente precisam. E quem está na rua precisa ser ouvido. Tem uma fala muito legal do movimento da população de rua, que é não fale de mim, por mim, sem mim. Que é isso, que a gente precisa ouvir essas pessoas, mas essas informações, elas precisam ser concentradas de uma forma que todos tenham acesso. Então, eu penso que o próximo passo que a gente poderia dar é essa integração, é entender esse movimento a partir da integração dos olhares, porque existe o olhar da assistência social, existe o olhar do empresário que passa pelo transtorno de ter ali a porta do seu comércio ocupada, mas ele precisa também entender que é um movimento que está acontecendo, então, a gente precisa integrar esses pensamentos de forma que todos compreendam que é obrigação de cada um de nós cuidar dessa população, apresentar uma solução. E no momento que a gente, eu disse no começo assim, que um momento sem diálogo, um momento em que a gente nega a informação, que a gente vê negando ciência, a gente tem que trabalhar essa informação, tem que compartilhar essa informação e tem que fazer ela chegar ao maior número possível de pessoas. A sociedade, a população de Belo Horizonte, ela precisa entender que muitas das pessoas que estão na rua não estão porque querem, elas estão porque elas não têm para onde ir, elas não têm como sair da rua e a gente precisa mostrar que se cada um atuar de uma forma específica em conjunto, a gente consegue superar e passar realmente para o objetivo que é BH sem morador de rua, mas com dignidade. Enfim, professor Tiago, muito obrigado pela sua participação. eu vou fazer aqui as considerações finais, lamentando de fato a presença da Prefeitura numa reunião tão importante como essa, porque a Prefeitura precisa ouvir, ela tem que realmente sentar na cadeira, vestir a sandália da humildade e ouvir as pessoas, ouvir as forças de segurança, ouvir as pessoas que estão lá no dia a dia fazendo trabalhos de caridade, as pessoas que se envolvem como o professor Tiago dentro de todo o processo e já consegue subir um nível a mais para a linha da gestão percebendo de uma forma mais ampla a estrutura do problema, ou seja, a gente tem pessoas atuando em diversos níveis, níveis gerenciais, níveis operacionais e nessa percepção a gente precisa sim de engajar todo mundo, mas com uma orientação certa, não adianta cada um puxar para um lado, não adianta, igual o coronel Webster falou numa entrevista que recentemente foi veiculada na rádio Itatiaia, que quando as pessoas chegam, por exemplo, na região central para fazer distribuição de marmitex no período da noite, na hora que vê um morador em situação de voar recebeu cinco marmitex e aí de repente o que era uma falta virou uma abundância descontrolada e as outras pessoas, como que a gente poderia estar atendendo, ou seja, alguém vai ter que coordenar esse processo, não adianta deixar tudo solto, a gente está perdendo uma grande oportunidade de realmente fazer com que toda essa energia traga resultado para mais gente e a gente automaticamente como sociedade ganha em termos de não ter pessoas em situação de rua e não ter pessoas em situação de rua, BH sem morador de rua, não é porque a gente está querendo simplesmente igual alguns já chegaram a cogitar, ah, essa política é higienista, não, eu não desejo ninguém morando debaixo do viaduto, eu não desejo ver ninguém atrás de uma barraca de lona, de papelão, embaixo de uma marquise, mas não é possível que a gente vai aqui em Belo Horizonte se acostumar a transitar, passar ali no complexo da Lagoinha e acostumar com aquela paisagem, não é possível, nós precisamos de ser diligentes, precisamos sim de ter processo, precisamos de criar caminhos para que todas as situações inúmeras possíveis de um problema tão complexo como é, sejam diligenciadas de forma rápida, ou seja, problema chegou, resolveu, não dá para você deixar o problema lá, essa que é a grande vertente, é o que eu imagino, é o que eu espero, e enquanto membro aqui dessa comissão, vou continuar trabalhando para a gente trazer esse assunto à pauta, agradeço de fato a todo mundo que está se engajando com o problema, porque nós vereadores estamos sim atentos a um problema real que o Belo Horizonte passa, sabemos que não é a única capital que tem esse desafio, mas a gente não quer aqui ficar esperando os outros resolver o problema deles para depois a gente copiar, não, a gente quer ser precursor e fazer a diferença, então, esse eu acho que é o principal encaminhamento, então, eu agradeço a sua presença, professor Tiago, a Câmara de Vereadores está com as portas super abertas, e eu espero que nesse caminhar a gente tenha várias oportunidades de interagir, conversar e quem sabe influenciar os executivos da cidade a tomarem as melhores decisões, então, agradeço a cada um de vocês, presidente Wesley, vou passar a palavra novamente ao senhor para fazer o encerramento da reunião, então, obrigado a todos por essa audiência pública de hoje. Valeu, Braulio, mais uma vez parabéns, agradecer novamente aqui ao Tiago, brilhante apresentação, quanto que foi importante para nós estarmos aqui participando dessa reunião, e é muito interessante, Braulio, nós tratarmos desse assunto aqui na nossa comissão, lembrando que a nossa comissão fala que um dos nossos temas importantíssimos é o desenvolvimento econômico, e essa foi sempre a sua preocupação no que diz respeito às pessoas em situação de rua, de dar a eles esta oportunidade de crescerem, de desenvolverem, dignidade, tudo isso foi sempre pautado aqui por você durante os debates aqui na nossa comissão, e o Tiago, mais uma vez, enriqueceu, enriqueceu bastante. lamentar, também, de maneira muito triste, lamentar muito triste, a questão da ausência do Poder Executivo Municipal em mais uma audiência pública, e quero me colocar aqui à disposição, viu, Braulio, da próxima, quando a excelência quiser fazer uma comunicação, né, infelizmente, dessa ferramenta, pode contar com essa comissão para que o debate venha assim, de uma maneira indireta ou não, ser mais, ser mais, ser mais completo, ok, meu amigo? Inclusive, presidente Wesley, duas coisas, então, aproveitando aqui, primeiro, é comunicar que essa audiência pública é a última desse tema que a gente organizou para esse ano de 2021, então a gente retomará a agenda do grupo de estudos lá no ano que vem, em fevereiro, a gente ainda não está com a data fechada, mas o cronograma do ano que vem a gente em breve vai divulgar. E o segundo detalhe é que fomos convidados nessa segunda-feira para falar desse tema na Rádio Tatiá e eu lancei um desafio no ar, amanhã, às 13h30, eu irei lá na Praça 7 para qualquer cidadão de Belo Horizonte que quiser conversar comigo, eu já faço o convite para os senhores também da comissão, quem quiser ir comigo lá vai ser interessante porque as pessoas falam que os vereadores ficam como se estivessem encastelados e não fossem acessíveis, e a questão é o contrário, a gente está do lado do povo para ouvir o povo, para ouvir sugestões, então lancei esse desafio no ar, amanhã, às 13h30, estarei lá e convido cada um dos membros aqui da nossa comissão se quiserem ir junto antes da gente chegar para a nossa audiência plenária que ocorre às 15h nos dez primeiros dias úteis de cada mês, então amanhã, sexta-feira, dia 5 do 11, às 13h30, lá na Praça 7, não é uma visita técnica formal, oficial, mas é uma oportunidade para qualquer pessoa que está acompanhando o nosso trabalho que quiser dialogar sobre o assunto, estaremos lá, beleza? Presidente, vamos fazer o encerramento muito bem, forte abraço a todos, às 14h58, eu declaro encerrado esta reunião, um forte abraço a todos. Obrigado a todos, obrigado a pessoa, obrigado vereadores, nos vemos já. Obrigado a todos,